Perguntas e respostas, se não souber, toma um banho. Eu vou molhando o cabelete, eu fiz chapinha. Deixa o cabelo com chapinha. E hoje estamos aqui nessa tarde maravilhosa de hoje pra botar todo mundo pra tomar banho. Vou fazer as perguntas e dar um pouco de água. Quem for errando, banho. E vamos começar com pirulito. Presta atenção pirulito na pergunta. Quem descobriu o Brasil? André! Eu vou molhando o cabelo na pique e chapinha hoje. Eu coloquei produto, lavei. Tem isso aqui não, tira e coloca o óculos pra não ver nem enxergar nada. Ó gente, essa super atração chapinha. Ó minha filha, deixa o meu cabelo quente. Certo, bora, bora. Presta atenção mulher. Qual é a formiga do formigueiro que se come? Formiga? Anajura! Agora estamos aqui com o Paulista, bota o óculos pra não enxergar nada. Presta atenção, vem esse menino. Quem é o presidente do Brasil? Lula! Vai pro final da fila. Acertou, acertou. Vai pro final da fila, vai se malhar. Agora estamos aqui com o Vitória. Eu não vou com essa mulher. E eu com isso, eu não vou com a tua não. Essa daqui não precisa de pergunta porque ela vai levar. Bora! Bora! A tia da sacola agora, gente! Chega mulher, presta atenção. Com o que a gente enxerga a hora? Com os olhos! Final da fila! Não vai! Agora o Jorge, presta atenção, Jorge, bota o óculos. E agora estamos aqui com o Jorge, presta atenção, Jorge. Com o que se pisca o olho? Com o olho. Com as palpitas! Com o Ivanildo! Cê tá aí, Ivanildo! Iva! Bota o óculos! Quem é o principal cantor da calcinha preta? Isso aí! Calcinha preta! Isso aí! Eita, chega a atenção da regala! Então é gostando desse banho. Tudo vendendo banho em casa. Presta atenção, Lobinha! Quantas costelas tem o corpo humano? R$1.899. R$1.899.